E o período de pouca chuva contribui para o desenvolvimento das hortaliças. Nos mercados da região já é possível sentir melhoras nos preços e também na qualidade dos produtos. Tem produtor com os ânimos lá em cima. O José Carlos encheu o carrinho. Ele costuma fazer compra semanal e aproveitou a boa oferta de legumes e verduras que encontrou no supermercado. Só os preços que não agradaram tanto. Hoje eu não tenho para onde correr mais, né? Tudo é da cara. Mas dá, dá para ir tocar na vida. O Marcos gostou do que viu e fez a feira de sacolinha na mão. Já sentiu melhora para os olhos e para o bolso. Os produtos estão sendo com certeza bem melhores. Estão mais bonitos, mais vistosos. O preço também deu uma baixada bacana. Eu acho que é por causa do frio, pela temperatura. A gente quer que baixe um pouquinho mais, né? Nas prateleiras houve reduções consideráveis de preços de até 10%, por exemplo, para hortaliças. Cenoura, tomate e cebola também estão em queda nos preços, chegando aos 20%, mas em conta em alguns estabelecimentos. Com esse tempo ameno aí, não está chovendo, então a tendência é crescer melhor as hortaliças. Aí o produtor, para também não estar perdendo, né? Ele faz um preço melhor. Poder escolher fica mais fácil para a gente, porque eles acabam sendo mais bonitos, né? E um preço mais ou menos acessível. Mesmo que os preços ainda estejam recuando, a beleza e qualidade dos produtos são evidentes. O que torna isso possível e típico da época é o clima, que já mudou. Por isso, lá no campo, os ânimos estão bem melhores. Na propriedade do Eduardo, são três hectares em plena produção e de encher os olhos. Os canteiros chamam a atenção pela beleza das folhagens. Mesmo a produção não está em alta ainda, mas a qualidade exposta nos supermercados hoje já se vê a diferença. Por causa do clima frio e seco, é o que a verdura gosta. Então, o desenvolvimento de folhas e pés estão bem bonitos agora. O agricultor está com boas expectativas, apesar do início da temporada de frio significar uma redução no consumo de hortaliças. Mas ele trabalha com estratégia de substituição para compensar e manter a lucratividade. A gente começa a substituir alface, rúcula, almeirão, pelas verduras quentes que a gente fala. Que são o couve, brócolis, couve-flor, repolho, para poder manter custos e a gente conseguir fechar um inverno diferente. Porque se a gente depender só da verdura de folhas, alfaces, as coisas, fica difícil, porque o consumo cai muito. Obrigado.